Oi pessoal aqui é o Thiago Leonardo vou ensinar para vocês como vocês podem postar um vídeo em HD no blog de vocês lembrando que esse blog eu estou ensinando aqui a partir do site www.blogger.com .com somente isso então primeira coisa você tem que escolher se esse vídeo vai ser uma postagem ou se ele vai estar em uma página do seu blog ok se for uma postagem você vem aqui em nova postagem na opção postagens e clica aqui e então seleciona o vídeo que vocês querem a partir desse ícone aqui que é um claquete né você vem na opção inserir vídeo e depois vai escolher o vídeo onde que ele esteja você procura o vídeo clique em cima do vídeo então ele vai começar a ser enviado para o seu blog e e o segredo tá todo aqui uma coisa que você tem que lembrar aqui para que o vídeo apareça em HD é necessário que ele tenha sido salvo em HD então a proporção mínima para você fazer um vídeo em HD ele tentar em 720 x 480 então nós chamamos de widescreen ok que é a proporção proporção é de HD aí para para largura e altura beleza do vídeo tem que estar assim 720 x 480 o vídeo já foi enviado e eis que o segredo agora vai aparecer toda vez que um vídeo é enviado para o blogger ele já coloca ele num tamanho pequeno de pouca resolução para isso nós vamos na opção HTML que vai mostrar para a gente quais são as proporções desse vídeo que vai ser publicado percebam aqui que é o que está 320 por 266 nós vamos ter que mudar isso para a proporção que a gente já viu que é 720 por 480 e então nós vamos mudar esses números para que eles transforme de pouca resolução para a resolução em HD e vamos tirar essa parte da 320 vamos mudar para 720 vamos colocar o 7 e para essa parte aqui que está é 266 vamos colocar 480 então nós voltamos novamente na opção escrever perceba que o vídeo agora está maior ele era pequenininho agora ficou maior ele ficou em HD em widescreen então quando ele for postado no seu blogger quando você clicar aqui em publicar ele vai aparecer em HD ok ok vamos publicar e ver como é que o vídeo ficou publicar opa já foi publicado aqui eu esqueci de colocar um nome para para minha nova postagem ok então por isso que aqui não apareceu nada mas se eu tivesse colocado o nome vou colocar o nome aqui né vou ter aqui na mesma postagem que eu tinha salvado vou colocar aqui HD teste vou atualizar que HD teste agora vou visualizar para ver se realmente tem HD né precisa estar em HD então vou que nas minhas postagens aqui justamente na última postagem o tamanho já está em 720 por 480 que é HD vou dar um play para certificar é só um vídeo teste vou esperar o blog carregar e percebam que aqui ó o player já está mostrando que o vídeo está sendo reproduzido que vai ser reproduzido em HD ok então a partir daí problema resolvido a sua postagem vai estar em HD e o interessante esse vídeo está no seu blog né no seu blog ele não está em qualquer nenhum outro site do YouTube que você está colocando no seu blog ou seja se aquele esse vídeo foi deletado do outro site vai ser também vai ser deletado do seu blog não ele vai permanecer no seu blog é somente se você mesmo deletar ou se a plataforma fala assim ó esse vídeo não pode ser reproduzido por causa de direitos autorais por exemplo aí então né vai sumir é mas é um upload é como se você estivesse colocando um vídeo no YouTube ok só que você colocar no seu blog e se você quiser voltar para as configurações né que é o player pequenininho é só então mudar também os parâmetros vamos voltar aqui a nossa postagem vamos lá em HTML e o que era 480 vai virar 266 e o que era 720 vai virar 320 aí percebam que vim me escrever player pequeno pouca qualidade ok se eu dou um atualizar eu venho visualizar a postagem perceba que o player ficou pequeno pouca qualidade e não está mais em HD ou seja você pode escolher qual a qualidade o seu vídeo vai aparecer no seu blog aqui o interessante da vídeo-aula que você vai ter né você quer em HD percebe que não apareça mais aquela a sigla de HD em vermelhinho porque o vídeo está com pouca qualidade beleza agora vamos ver se fosse numa postagem uma postagem não perdão é se fosse uma página que também os passos são os mesmos mas para não ter dúvida o cachorro latino vamos fazer também no caso das páginas porque eu também tenho várias páginas se vocês perceberem aqui no meu blog é Thiago Leonardo aqui ó tudo isso aqui são páginas então vou vir numa página aqui e vou mostrar para vocês como eu costumo fazer a Miss A Miss A Miss A aqui eu separei todos os artistas que eu faço versão que eu faço versão né em português de músicas é de acordo com o nome percebam que aqui ó todos os vídeos da Miss A que é um grupo de K-Pop estão com um player pequenininho pouca resolução vou dar um play aqui para vocês verem que o vídeo realmente tem muito pouca resolução e a imagem fica meio fosca aí é pouca resolução que ele tem até que a resolução não está tão ruim assim porque o player está pequeno mas se o player estivesse muito grande e eu não tivesse mudado as resoluções ele não ficaria numa resolução assim tão boa então vamos lá no Miss A então agora eu vou mudar eu vou para páginas aqui no cantinho vou procurar Miss A encontrei Miss A venho em editar vou vir em a a html percebam vamos voltar novamente aqui ó aqui ó tudo pequenininho tá vendo em html vou novamente mudar 256 vai virar 480 320 vai virar 720 embaixo mesma forma 320 vira 720 266 vira 480 e assim voltando aqui na opção escrever tudo ficou em hd vou dar um atualizar e agora na mesma página aqui ó que eu estava vendo eu vou atualizar essa página e agora os vídeos que eram pequenininhos aparecem em tela cheia em hd dá um clique para que ele possa carregar e eu vou verificar se ele realmente está em hd e tcharam o vídeo em hd com uma resolução muito boa mas lembre que ele está com essa resolução porque ele também foi colocado no site né ele foi renderizado em hd e aqui já marquinha de hd e aqui já marquinha de hd e lembrando sempre que para ser em widescreen hd tem que estar em 720 por 480 então pessoal essa minha dica para vocês aí para vocês queriam que querem postar é vídeos no blog de vocês em hd e é muito fácil tá está recordando que para página quando você vai criar uma nova página aqui ó uma nova página as opções é a mesma da para postagem você vem em inserir um vídeo escolher o vídeo e na hora que o vídeo está sendo enviado né depois que você selecionou você já vem aqui aqui hdml e já faz toda mudança 720 480 e o vídeo enquanto está sendo carregado já vai estar pré-determinado que vai ser em hd e assim você vai poder compartilhar os seus vídeos em alta qualidade ok pessoal beijão até a próxima vídeo aula e muito obrigado por ter me acompanhado até aqui inscreva-se tchau E aí